Neste sábado, dia 26 de junho, a 45ª edição da Sala de Gestão de Ideias acontece a partir das 19h por meio do aplicativo Google Meet e aborda o tema Cordel, Identidade e Resistência Nordestina. Amaro Poeta vai tratar sobre o tema, com participação especial do também poeta Edgar Diniz. Próximo sábado, no canal da Sala de Gestão de Ideias, comandada pelo amigo Givaldo Quinzeiro e que vai apresentar alguns poetas nordestinos com um título muito grande, muito importante, muito bonito que é Cordel e Identidade de Referência Nordestina. E nós estaremos convidando vocês todos, neste sábado, para curtir conosco a poesia matuta, a poesia popular, a poesia nordestina. Amaro Poeta, nascido em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, é escritor, poeta, declamador, produtor cultural e cordelista oficineiro. Tem 10 livros lançados, vários cordéis e antologias, mais de 5 mil sonetos e mais de 200 poemas. Amaro Poeta é presidente da Academia de Letras e Artes de Paulistana, Pernambuco, membro da Academia de Letras do Nordeste e da União Brasileira dos Escritores. Olá, eu sou o poeta Tarsísio Martins. Passando para convidar vocês para a 45ª edição da Sala Gestão de Ideias, com o tema Cordel, Identidade e Resistência Nordestina. Teremos dois grandes nomes da poesia e do cordel pernambucano. O poeta Edgar Diniz e Amaro Poeta, este último, presidente da Academia de Letras e Artes da cidade do Paulista. Não percam, sábado espero vocês às 19 horas. A Sala de Gestão de Ideias foi idealizada por Gilvaldo Quinzeiro, escritor caxiense, e é um ambiente virtual que, em tempos de pandemia, reúne um público eclético, com jornalistas, filósofos, terapeutas, escritores, artistas, professores e estudantes de várias partes do Brasil.